Colocado para a cobrança lá do escanteio, o Bruno Henrique vai ser fechada a bola. Quem sabe o gol agora, o cruzamento, o toque de cabeça, gol! 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 Maravilha! Fischer de cabeça se antecipa a zaga e marca! Duas vezes, driblou, vai cruzar, cruzou, pintou o gol do Niago! Gol! Maravilha! Fischer predestinado, entrou no segundo tempo, bola do Joãozinho, a zaga deu o Mandrake, parou a zaga e Fischer entrou no segundo pau! Pediram um pênalti, arbitragem não deu, ficou para o Alex Júnior, para o Fischer, bateu para o gol, vai gol! 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 Maravilha! Fischer, Fischer, outra vez! Fischer, o nome da tarde, o nome do jogo, o nome do ataque e repreensa! ...da canhota, rasteirinha para a Fischer, escolou para o Joãozinho, linda jogada para a Fischer, em condições para o gol, para o gol, para o gol! 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 Do União, Frederiquense e Fischer! Hoje é dia de gol bonito! Hoje é dia de gol trapalhado! Essa jogada, meus amigos! Abrindo a canhota para a Richard, Bico da Grande Área, olhou para a área, tirou um cruzamento no segundo pau, é para a Batista, de cabeça para a Fischer, para o gol, para o gol, para o gol! Gol! Do União, Frederiquense e Fischer! Que linda jogada! Que linda jogada! Tudo começou com o queijinho! A Grande Área, Enio Ismael, na cobrança de pênalti, vai ser autorizado, partiu, o Fischer, correu para a bola de pé, na direita, bateu, para o gol, para o gol, para o gol! Gol! Fica aí, meu filho! Bola com o Richard, deixou na saudade, o marcador vai para o Liga do Fundo, olha o cruzamento do Richard, é bom para o Fischer de cabeça! Passa, para o gol, para o gol, para o gol, para o gol! Gol! Do União, Frederiquense! Do União! Do União! Do União! A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL